Irmãos, o homem não vive só para alimentar o estômago físico, o homem precisa da palavra de Deus para viver Para alimentar a sua alma e alimentar o seu espírito Irmãos, por isso o homem quando foi criado, ele foi criado assim Não tem o mínimo problema Deus falava, ele era confortado, ele era alimentado, o espírito dele era alimentado, a alma dele era alimentada E Deus providenciava no Jardim do Éden toda sorte de alimento para ele, não é? Deus não é maravilhoso? Cuida do homem, não é? Então, irmãos, eu vou falar a mesma coisa hoje Na verdade, a maioria de nós, cristãos, que amamos ao Senhor Tem o coração correto para o Senhor Irmãos, não temos problema algum com a palavra de Deus É ou não é verdade? Numa situação normal, nenhum de nós, irmãos, rejeitaria a palavra profética Nenhum de nós rejeitaria o Senhor falando conosco hoje Não é? Porque o homem foi feito para receber a palavra de Deus Assim aconteceu no Jardim do Éden O homem recebia a palavra de Deus espontaneamente, com tranquilidade, com pureza e em obediência Está certo ou não? E qual foi o problema? Gênesis 3 Qual foi o problema? Irmãos, quando Deus que trabalha pela sua palavra E alguém Sabe disso E alguém quer parar a obra de Deus Qual a maneira dele fazer? Ele trabalha pondo dúvida Na mente do homem Quanto a palavra de Deus Não aconteceu isso No Jardim do Éden Gênesis 3 O que ele falou? Gênesis 3, vamos lá Gênesis 3 O que foi? Mas a serpente Versículo 1 Mais sagaz Que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É assim que Deus disse Não comerei de toda a árvore do jardim Claro que é uma mentira Como? Deus vai dizer para não comer de toda a árvore do jardim Se Deus deu as árvores do jardim Para alimento do homem Deus disse Especificamente Uma só árvore Da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás No dia em que comeres Morrerás Então, irmãos Sabe, Satanás põe dúvida Vem com um sofisma Vem com um pouquinho de verdade É um pouquinho de verdade Mas o resto é mentira Então, o que você faz? Faz com que você Opa, preste atenção É mesmo? Deus falou isso? Não, não Deus não falou isso Aí foi discutir com a serpente A mulher E aí diz assim Aí a mulher foi explicar Olha só que Satanás Aproveita a abertura Para injetar mais veneno Como é que ele injeta veneno? Porque Deus sabe Que no dia em que dele comerdes Se vos abrirão os olhos E como Deus Sereis conhecedores do bem e do mal Quer dizer Deus não quer que vocês sejam como ele Deus não quer que vocês Tenham a mesma habilidade que ele tem Então ele não quer que vocês Comam dessa árvore Sabe, ele tem más intenções Para vocês não se tornarem Tão poderosos Quanto a ele Irmãos, olha só o veneno de Satanás Por isso irmãos Eu sempre digo Irmãos Quem é que está trabalhando Contra a palavra profética Não é o homem É um agente externo E quem é o agente externo? A serpente Quem é o agente externo? O diabo Ele tem a capacidade De enganar o mundo inteiro Isso está em Apocalipse 12 Por isso irmãos Hoje não é diferente Jesus veio aqui na terra Como o verdadeiro profeta O Messias Cristo Não é isso? Para fazer a obra de Deus Através da palavra Mas O mundo não o conheceu E os judeus Não o receberam Certo? E ficaram O perseguindo Atrás O que? De Da observância da lei Em nome da observância da lei Levantaram O que? O que eu chamei De 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 Como é que é? A patrulha Sabática E tudo que Jesus falava Tudo que Jesus fazia Eles iam lá Usavam a própria lei de Deus Para condenar E fiscalizavam tudo Talvez eles fossem Mais estudiosos Do que os interessados Verdadeiros interessados Ele pegava Estudava E observava Tudo que Jesus fazia Para pegar alguma coisa Para pegar Jesus Alguma falta Irmãos Olha só que coisa terrível O próprio filho de Deus Veio aqui na terra Para realizar a obra de Deus E veio no meio do povo de Deus O povo de Israel E o povo era Instigado por um agente externo Eu vou falar isso É um agente externo Tá? E usa Por quê? Porque os judeus Líderes judeus Tinham a sua estrutura de poder Eles não queriam perder A sua estrutura de poder Veio Jesus ameaçar Parecia ameaçar O lugar deles Toda a estrutura religiosa Que eles tomaram posse Certo? Eles lucravam disso Tinham interesse nisso E Jesus parecia Destruir A bonança Que eles estavam vivendo Então eles Acabaram perseguindo a Jesus Irmãos Hoje não é diferente Não é diferente Quando Quando Deus levantou Pedro Para o seu ministério E Deus Usou Pedro Para Levantar A sua igreja No dia de Pentecostes Os judeus Que creram Foram os primeiros A serem batizados Pelo Espírito Santo Para dentro Do corpo de Cristo Como membros Vivos Do corpo de Cristo Por isso eu quero que vocês Saibam Irmãos A igreja Não é uma instituição Religiosa A igreja É O corpo de Cristo É vivo É o corpo vivo De Cristo E nós Todos Que cremos em Jesus Nós somos Batizados Pelo Espírito Como membros Desse corpo Então nós Não pertencemos Não estamos Arrolados A uma instituição Religiosa Nós estamos Nós somos Batizados Pelo Espírito Para fazer parte Como membros Vivos Do corpo de Cristo Então nós Precisamos funcionar Aqui Precisamos funcionar Então irmãos Assim aconteceu Pedro Foi grandemente usado Mas Deus precisava Também Introduzir os gentios Não precisava Aí lá Na casa de Cornélio Vocês sabem Da história Atos capítulo 10 Não é isso? Atos capítulo 10 E Quando Quando Os Pedro Foi enviado Foi enviado Deixa eu ver Onde está Quando Pedro Foi enviado Ele então Desceu um lenço Do céu Que aparecia Toda sorte De Animais Quadrúpedes Animais Imundos Considerados Imundos Em Levítico 11 Pelos judeus Só que Vem uma voz Do céu Que dizia Pedro Mata e come Jamais Entrou na minha boca Qualquer coisa Imunda Eu não vou fazer isso Aí assim Aconteceu Três vezes Ele não fez Mas ele Entendeu Quando foi enviado Para a casa De Cornélio Ele entendeu Ele entendeu que Deus estava Admitindo Os gentios Que os judeus Consideram Imundos Para dentro Do corpo de Cristo Também Então Pedro Foi usado Para introduzir Os gentios Os que creram Dos que creram Do Senhor Jesus Também Para dentro Do corpo De Cristo Como membros Vivos De Cristo Tá Então Olha só Aí quando Quando Ele fez isso E Pedro Pedro era Naquele momento Irmão da história Da igreja Pedro era Aquele que Falava por Deus Era aquele Que tinha A palavra Profética O que Conduzia A igreja Dava direção Para a igreja Certo Então quando Ele fez Esse trabalho Introduzindo Os gentios E ele voltava Para Jerusalém Dá uma olhada Em Atos Capítulo 11 Chegou ao conhecimento Dos apóstolos E dos irmãos Que estavam Na judéia Que também Os gentios Tinham recebido A palavra De Deus Quem que Deu a palavra De Deus É Pedro A palavra Profética Saiu da boca De Pedro E quando Pedro Subiu A Jerusalém O que aconteceu Houve uma oposição Oposição Por parte De quem Da própria Igreja Alguns Que eram Da Circuncisão Oragüiram Oragüiram Dizendo Entraste Na casa Na casa De homens Incircuncisos E comesses Com eles Quer dizer Foi uma censura Censuraram Irmãos O apóstolo Pedro O que que você fez Você entrou Na casa De homens Incircuncisos São considerados Imundos Para os judeus Você não pode Entrar e comer Com eles Não Aí Pedro Então teve Que escolher Né Eu vou Teve que Esplanar Então Pedro Passou A fazê-los Uma exposição Por ordem Dizendo Eu estava Na cidade De Jope Orando E num Éstase Tive Uma Visão Em que Observei Descer um Objeto Como se Fosse Um Grande Lençol Debaixo Do céu Pelas Quatro Pontas E Vindo Até Perto De Mim E Fitando Para dentro Dele Os olhos Vi Quadrúpedes Da terra Feras Répteis E Aves Do céu Ouvi Também Uma voz Que me Dizia Levanta-te Pedro Mata E come Ao qual Eu respondi De modo Nenhum Senhor Porque Jamais Entrou Em minha Boca Qualquer Coisa Comum Ou Imunda Segunda Vez Isso Sucedeu Por Três Vezes E De novo Tudo Se Recolheu Para O céu Então Aqui Mostra Que Pedro Tinha Muita Dificuldade Também Por Causa Do seu Conceito Judaico De Fazer Essa Aceitação Dos Gentios Aí Versículo 11 E Eis Que Na Mesma Hora Pararam Junto Da Casa Perdão Em Comigo Então O Espírito Me Diz Para Que Eu Fosse Com Ele Sem Hesitar Foram Comigo Também Esses Seis Irmãos E Entramos Na Casa Daquele Homem E Ele Contou Como Vira O Anjo Em Pé Em Sua Casa Ele Disser Envia Jope Manda Chamar Simão Por Sobrenome Pedro O Qual Te Dirá Palavras Mediante As Quais Serás Salvo Tu E Toda Tua Casa Irmãos Dirá Palavra É A Palavra Profética Palavra Profética Estava Com Pedro E Essa Palavra Profética Traz A Salvação Quando Porém Comecei A Falar Caiu O Espírito Santo Sobre Eles Como Também Sobre Nós No O Espírito Santo Também Queria Batizar Os Gentios Que Crerem No Senhor Jesus Para Dentro Do Mesmo Corpo Hoje Irmãos Os Judeus Crentes E Gentios Crentes Irmãos Não Tem Mais Barreira Entre Si Cristo Na Cruz Derrubou A Parede Da Inimizade Nós Somos Todos Membros Do Corpo De Cristo Então Irmãos Eu Estava Deixa eu Ver Onde Eu Parei Ó Senhor Jesus 15 É Isso Quando Porém Comecei A Falar Que O Espírito Santo Então Me Lembrei Da Palavra Do Senhor Quando Disse João Na Verdade Batizou Com Água Mas Vós Sereis Batizado Com Espírito Santo O Intuito Do Batismo Espírito Santo É Introduzir Você Que Crê Em Jesus Como Membro Do Corpo De Cristo No Corpo de Cristo Pois Se Deus Desconcedeu O Mesmo Dom Que A Nós Nos Outorgou Quando Cremos No Senhor Jesus Quem Era Eu Para Que Pudesse Resistir A Deus E Ouvindo Eles Estas Coisas Apaziguaram Se E Glorificaram A Deus Dizendo Logo Também Aos Gentios Foi Por Deus Concedido E Arrependimento Para A Vida Então Eles Foram Convencidos De Que Essa Era A Obra Do Espírito Santo Mas Essa Semente Irmãos Da Oposição Ao Trabalho De Deus Ficou Ali Na Igreja Em Jerusalém